O que você perguntou mais? O cartão, se você levou seu cartão do banco aqui do Brasil e funcionou lá. O cartão do banco. Porque o meu banco é digital. Eu tenho um do Banco do Brasil, mas eu não sei se vai funcionar lá, porque aparece no cartão. É Vale Território Nacional, né? Eu só tenho o Internacional. Eu tenho só o Internacional, que é de Banco Digital. É BS. Mas, olha só, Banco Digital, ele geralmente tem parceria com bancos físicos, né? Então, acho que você deve perguntar para o seu Banco Digital se funciona ou não. Mas, assim, uma vez lá, você vai abrir conta em banco, não vai? Isso. Então, isso aí você está falando só para os seus primeiros meses? É, que eu estou com medo de chegar lá e não funciona nada. Mesmo levando cienes, né? Você tem que se preparar para isso. Você tem que levar dinheiro. Eu, quando eu fui... No Japão, você usa muito dinheiro ao invés de usar cartão. Você usa mais dinheiro. Aqui, a gente é muito mais propenso a usar cartão de débito. na, 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 na. Lá, eles usam muito dinheiro, dinheiro vivo mesmo, né? E eles deixam o dinheiro arrumadinho dentro da carteira. É, é diferente a carteira, né? É, aquela carteira comprida. Assim, eles deixam a nota esticadinha dentro da carteira. Diferente daqui que a gente deixa o nosso dinheiro todo destruído, né? Aquela nota de bêbada. Aquela nota de bêbada. Escreve na nota. Cola a nota com fita durex, né? Isso você não vai ver lá. As notas são... Eu já estou feliz. Se eu for trabalhar de caixa, não tem que ver se a nota é falsa, né? É, não tem que... Não faça isso. Não precisa fazer isso. É, você... Aí passa a lanterninha. É. Você vai ver que a galera usa todas as notas mesmo, assim. sem problema, porque sempre tem troco nos lugares. Ah, que bom. Aqui, a gente não pode usar nota de 100 reais a não ser que você compre... A não ser que você compre uma coisa de mais de 50 reais e mesmo assim te olha um torto. Isso. Agora, com a gente de 200, então, pode te matar, né? Eu não quero nem pensar nessa nota de 100 reais. Eu gosto de fingir que ela não existe. Mas, é... Aí, nesse caso, com essa questão aí da... do dinheiro japonês, você pode usar... A nota maior que eles têm é a nota de 10 mil. De 10 mil ienes, né? E essa nota de 10 mil eles usam... Porque é uma nota qualquer, né? E eles usam bastante. Tipo, você vai pagar uma coisa de... Você vai pagar uma coisa de 200... 200, não. De... Sei lá. 2 mil. Você pega a nota de 10 mil e paga e te dá um troco de boa. Nem piscam, assim. Nem falam nada. O único lugar que você não pode... Não aceita uma nota alta é no ônibus. Ah, que tem tracato de moeda, né? Não só isso, mas a única nota que eles aceitam... Eu não sei se é todos os ônibus, mas... É... É... Eu sei que tem ônibus que só aceita, no máximo, a nota de mil ienes. Porque as passagens não são tão altas, assim. Então, não tem tanta coisa, assim, também porque eu acho que você paga numa maquininha. Isso, que ela já converte para moedinha, né? Isso. Então, tem que ser essa nota, né? Mas, fora isso, em estabelecimentos que você põe e tal, eu nunca tive nenhuma experiência de alguém falando que não aceita essa nota, não aceita isso, não aceita aquilo. Em lugares que você precisa usar moeda, geralmente eles até têm uma máquina que converte dinheiro para moeda. Por exemplo, você vai... É... Você vai numa máquina... Você vai num, sei lá, num game center, que é tudo você precisa de moeda de 100 ienes, né? Ah, para jogar lá. Para jogar. Eles não querem perder o cliente só porque o cliente não tem uma moeda de 100 ienes. Então, tem uma maquininha que você pode colocar o dinheiro e aí cai tudo moeda de 100 ienes. Um monte de... Você podia ter isso no Brasil, ia salvar muita gente. Você coloca... Aqui a gente põe a moeda, a moeda não sai. A gente põe a moeda, a moeda não sai. Mas lá... Lá eles têm... Facilidade, né? É, lá eles têm... Eles trabalham muito com moeda. Porque também tem as lavanderias também, né? É, que tem que pagar com moeda. É, com ira andorim, né? Eles usam muito a moeda de 100 ienes para essas coisas, né? A de 100 ienes e a de 500 ienes quando é uma coisa mais cara, assim, né? Aí aceita, geralmente, a moeda de 100 e a moeda de... A moeda de 500. Nessas maquininhas, aceita... Não costuma aceitar moeda de 1 iene. Nessas maquininhas, geralmente, não aceita moeda de 1 iene. É porque eles dão um troco até de 1 iene. É uma moeda pequenininha, assim. Eles dão um troco até de 1 iene. E esse 1 iene, se você não gastar, ele vai acumulando no teu bônus. Ah, meu Deus. Vai juntando. Porque vamos supor... Vamos supor que a parada custa, sei lá, 203 ienes. Aí você paga, sei lá, com 200 e... Aí você paga com 300 ienes. Em vez de... Não, peraí. Você paga com... Se custa 203, você paga com 210. Aí você vai ganhar 7 ienes de troco. Certinho. Porque o troco lá é certinho. Eles vão te dar na tua mão 7 ienes de troco. Aí pode ser que você ganhe uma moeda de 5 ienes e duas moedas de 1 ienes. Porque o troco é quebrado, né? Bem quebrado. Então você vai ganhar moeda de 1 iene. Só que com 1 iene você não compra nada, né? Você não compra nada com 1 iene. 1 iene não é nada. Você tem que juntar com outras moedas. Então a moeda de 1 iene, ela serve para você juntar para dar troco certo para os outros. Aí você recebe... As pessoas odeiam essa moeda, né? Porque você tem que... Você tem que na hora que você... Na hora que você for pagar alguma coisa, você tem que ver se você tem a oportunidade de usar essas moedas. Porque dá preguiça, né? De você ficar contando aquela moedinha. Aí você acaba pagando. Ah, vou pagar com 210 logo. Mas aí você recebe mais moedas. Então, você precisa... Você precisa mesmo parar para analisar... Peraí, custa 203? Então, eu preciso usar 3 moedas. Aí você fala assim, peraí, moço. Aí você conta e aí você paga direitinho. Porque se você não fizer isso, você vai... Daqui a pouco tem uma bolsa cheia de moedas de 1 iene e ela não aceita nas maquininhas, né? Se você tentar colocar, ela cai. Puc! De volta. Você não consegue colocar. Ela é muito leve. Parece que fizeram ela de latinhas de refrigerante, essa moeda. Ela é muito, muito leve. E pequenininha. É, eu tô pensando em comprar um organizador de moeda e levar. É bom, é bom. É bom você levar mesmo. Isso pode... Isso pode ajudar você mesmo. A você conseguir organizar suas coisas e tal, né? É que no câmbio, quando eu for trocar, eles só vão dar nota grande, né? Eu não sei. Eu não lembro mais. Sinceramente, eu não lembro. Eu sinceramente esqueci. Eu esqueci se eles fazem isso. Se eles te dão moeda no câmbio. Eu acho que eles te dão moeda no câmbio. Porque isso é muito da cultura deles, da moeda. Dá o troco certo, assim. Eu sempre lembro daquela propaganda do Visa, da bala de troco. Você já viu? Ah, sim. Sabe mesmo? É uma propaganda antiga, muito antiga. Que ficavam cantando bala de troco, que coisa triste. Não tem nesse tempo. Que coisa triste. Porque aqui no Brasil, as pessoas ficam querendo dar bala de troco, né? Porque não você dá dinheiro. Posso te dar uma balinha? Assim, porque é 10 centavos, 20 centavos. E aqui, assim, lá não, lá o troco é certinho. Certinho. Ai, que maravilha. Você pode trabalhar de caixa. Bem certinho, assim, o troco. É, e sempre tem, né? O troco. Eu não sei como é que eles fazem. Porque eles sempre tem troco. Eu não sei como é que é o esquema. Se você for trabalhar de caixa... Acho que deve ter várias maletas, né? É, se você for trabalhar de caixa, você vai descobrir e você vai me falar, assim. Você vai me dizer qual é o segredo deles, que eles sempre tem troco das coisas, assim. É, porque aqui é uma complicada. Tem que ver se a nota é falsa. Aí tem que passar o leizinho lá na nota pra ver se é falsa ou não. Aí tem que fazer um monte de coisa. Ah, você já trabalhou de caixa? Sim. Ah, tá. Você é uma pessoa que tá falando com propriedade dessas coisas. Aí eu tô percebendo que você já trabalhou nessa área. Aí eu pensei, gente, mas por que a pessoa pega uma nota falsa e imprime uma nota falsa, né? Mas acontece. Às vezes a pessoa nem sabe que a nota é falsa. Ela usa sem saber, né? Ela recebe de algum lugar e passa adiante, né? Porque ela não sabe. Então as lojas têm que se... têm que se policiar pra não tomar prejuízo, né? Porque depois não consegue. No banco, vai lá e não vai. Isso, aí tem que ter BO, aí é um monte de coisa. É. Aí é complicado, né? Mas lá, eu acho que não tem essas coisas de olhar a nota. Nunca olharam a minha nota de forma suspeita. Porque eles usam... Eles usam, como eu falei, eles usam a nota mais alta deles muito. A nota de 10 mil, né? Você já viu as notas? Já. Já viu, né? As notas, as moedas. Você conhece, né? Isso. Então, é... É mais fácil pra você. Eu recomendo que você tente trocar aqui bastante dinheiro pra você levar, tá? Bastante dinheiro pra você ver como fica lá até você conseguir receber seu primeiro salário lá, né? No banco, né? Até você receber o seu primeiro salário, você tem que levar o dinheiro suficiente. porque você não sabe se você vai conseguir sacar ou não. É... O que eu fazia de sacar dinheiro é que eu, às vezes, sacava o dinheiro da loja da loja de conveniência. Eu ia com o meu cartão do Banco do Brasil, mas era um cartão internacional. Internacional. Eu ia com o meu cartão, mas não era... Não era porque... Não era porque era Banco do Brasil, não. Porque no Japão tem Banco do Brasil. O Banco do Brasil que tem no Japão é só pra as pessoas que têm conta... Residente, né? É diferente daqui. Eu não posso sacar coisa da minha conta brasileira lá, né? Pelo menos... Ah, tá. Não podia, né? Na época que eu fui. Eu até fui no banco, conversei com a pessoa lá, mas não podia. Eu só fui descobrir lá. Só fui lá pra perguntar mesmo, né? Se tinha como, numa emergência, eu sacar dinheiro lá. Aí falaram que não. Aí eles recomendaram eu usar o caixa eletrônico ATM. Ah, sim. Né? E tem por aí. Aí falaram assim, ó, você procura o caixa eletrônico das lojas de conveniência e você tenta sacar lá, porque depende do cartão. Aí eu fui e tentei e eu conseguia sacar, só que naquela máquina eu só conseguia sacar a nota de 10 mil ienes. Eu não conseguia sacar menos que 10 mil ienes de lá. E tinha uma taxa, né? Eu não lembro de quanto era. Isso, a taxa. E na mesma... Naquela época, tava em 250 reais, mais ou menos. É... Mil ienes. Mil ienes não. 10 mil ienes, né? Agora tá muito mais alto. Deixa eu ver aqui quanto tá dando. Isso, essa é a barra. Melhor não foi isso do Brasil mesmo. 10 mil ienes. Ó, tá dando 527 reais. Então, uns 500 e poucos reais você tá o dobro naquela época, né? Então, uns 500, você vai precisar, toda vez que você for sacar, você vai tirar da sua conta 500 reais. 500 e mais um pouco. Pensa em 550, porque também tem a taxa, né? Ai, ai. Então, é muito gasto de dinheiro, né? Que você não quer fazer. Eu recomendo você levar o dinheiro... Levar os dinheiros. Levar o dinheiro suficiente daqui pra você sobreviver lá. Pra você sobreviver lá. É, sei lá. É... Pra você sobreviver por um tempo, assim, é... conseguir ficar de boa lá por um mês, dois meses, só pra ficar segura, né? Só pra você ficar segura. E aí, você recebe dinheiro lá depois, né? Você já vai chegar lá com o trabalho, né? Isso. Então, fica tranquila, porque aí, quando você receber, você vai receber o dinheiro de lá e aí, você vai ter a sua conta no banco, né? As pessoas vão com você fazer a conta no banco? Como é que vai ser? Vão comigo. É coisa da agência, né? É. Entendi. Aí, isso vai facilitar você a conseguir receber o seu dinheiro certinho, poder sacar certinho lá do banco direto do Japão. Pra você não ter essa necessidade de ficar fazendo essas transações internacionais, que são muito custosas porque tem taxa e porque tem conversão, né? A conversão acaba com o nosso dinheiro. Então, leva daqui. Recomendo você levar 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 daqui.